Ok, acho que tenho que gravar uma da cor para ir há 20 minutos, são 7h30 agora e vou esticar o cabelo para me arranjar, porque prestei de casa às 8h, porque o comboio é às 8h17 para ir para a escola, não sei onde aqui é nem nada, mas depois eu mostro. Ok, então é o que tenho agora, acabei de tomar um pequeno almoço, vou deixar de tudo, e agora aqui é o leite. Estes arigais são enormes, temos destes lá também. E agora, agora vamos para a escola. Ok, dia 2 do vlog, meti hoje de manhã, tipo no vlog anterior, é tão ruim. Dia 2, no acaso ontem foi só meio dia, mas pronto. Estamos aqui, tipo no Sfera Mercado, porque ela queria buscar algumas coisas e... Ah não, eu tinha tanta coisa a fazer. Ah, ontem encontrávamos a janela, ok, ontem encontrávamos a janela, encontrávamos viados no meio da rua, viados tipo os animais mesmo. Eu comi tacos, estava muito quieto, mas eu não gosto de pegar, mas eu comi a mesma porque não me parecem mal. E eles não nos compostem, caixotes de lixo e mesinhas, isso é uma coisa. Mas é. Ok, estamos na escola agora. Foi mesmo. Ah, ah, assiste o meu vlog, és famoso. Desculpa aí. Mas é, agora vamos fazer aquelas desapresentações que fizeram com que vamos à nossa escola também, então... Como é o vlog? Melhos! Ok, acabamos agora uma atividade de dança, depois de duas horas de hotel, foi bem bacana. Agora vamos almoçar a pizza e é aqui a casa bem. Olhem os cursos hoje. Eles fazem reciclagem, eles têm cenas de pentes na casa de banho. E dançamos uma dança, os showzinhos poderosos. É porque a história de religião deles ficou passada connosco. Mas pronto, eu não suposto que isso é tudo e... Ok, a hora da pizza agora. Estou a tentar não mostrar ninguém, podem não querer aparecer. Então... Estou a tentar não mostrar ninguém, também é bom da câmera para toda a gente. E... É isso. Acabamos... Estou a gravar, pô? Sim. E... Acabamos a atividade de três horas. E é assim que está a comida. Acabamos a atividade de... Três horas de dança. Tem que andar às pizzas? Ok. Aproveite, estamos a comer pizza e... Pizza mais pequeno que já a comer na minha vida, por... Puto. Depois de almoçarmos, estamos aqui... Olhem, eu sei. Eles têm cacifes para eles. Mas... Querem acreditar. Nós não temos isto. Mas já, olhem aqui o caso, vai. Está aqui aí, nem só. Estou a continuar o meu vlog. Estou sempre a gravar o vlog agora. Estou só a secar as mãos no caso. Aqui é onde as pessoas vão fumar, porque... Não é legal. Não, tipo, esta já tem que as pessoas ficaram péssimas. Este aqui mata menos. As pessoas vêm fumar para esta. Para aquela ali... Só às vezes. Quando estes ocupado. Mas pronto. Backroom, backroom. Você é para o vlog? Quem é que eu parecia o meu vlog? Eu sou o programa do Youtube. Eu conheci o teu canal há pouco tempo. Eu conheci o teu canal há pouco tempo e confesso que mudou a vida. Antes não tinha vontade de me matar agora. Ok, só para mostrar que eles têm cacifes e nós não. Porque Portugal é pobre. Nós temos cacifes. Não. É só para tu não me encosta. Começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Começa a trabalhar-se. Não vou te apanhar-se. Ok. É hora de apanhar o teu carro. É só isso, literalmente. Ok. Estamos no autocarro para, sei lá, uma cidadinha aí. Não sei o nome. E... Estava agora aqui a falar com as mãos. Sabiam que eles andam bué de bicicleta. É que tipo... Estou sempre a ver a pessoa de bicicleta. Isso é mega, mega estranho. E depois estava a andar de comboio. E a única coisa que eu via era arbustos e mato, mato. Yeah. Ok. Porquê? Onde é que está o teu anel? Pois não sei. O anel perdeu o anel. É, caiu. E acho que é um bocado impossível encontrá-lo. Mas o que é que eu ia dizer? Agora esqueci-me. Era um que tinha um coração aqui. Estássemos a encontrar em Dias. Mas já estamos numa visita super chataninha. Estás a ver o que a mulher está a dizer. Espero que não tenhamos um trabalho sobre isto. Mas... Olhem. Estamos a falar deste prédio aqui. E agora... Yeah. Yeah. Dois lotes. Se me mandares uma pedra aqui não tem nada. Ok. Estamos aqui numa igreja. Fazem nada. E... 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 E orem aqui. Que bonito. Sim. Tem boeda... Árvores em todo lado. Tem boedas estranhas. Mas pronto. Um lugar. Boeda árvores. Outro lugar. Ya. Mas pronto. Não podemos tirar fotos da igreja. Mas tiraram porque... Não têm respeito por Deus. Um carinho só. Se quiser. Ok. Estamos a ir agora para o seu carro. Para voltar. Para... Nisco. E depois quando chegar lá. Mostras as cenas. Comprei aqui. Só comprei 2 e meio de umas cenas. Mas... Ya. Amanhã vamos a Cerecórdia. Então compro mais cenas. Comprei um emano. Para minha mãe. Não. Comprei dois. Para lá para casa. E para minha sogra. E... Não sei. Ainda não comprei mais nada. Então... Estamos... No autocarro. E a mulher nos explica. Que amanhã não podemos ficar atrasadas. E se tudo. Estamos aí para a casa. No autocarro. 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 Não tenho certeza ainda. Mas pronto. Ok. Cheguei agora a casa. E... A dormir sim no carro. Estou agora morta. Mas pronto. É... Olha. Vou comprar uns doce já. Que é que eu ia experimentar. Comprei dois ímãs de frigorífico. Um prémio lá para casa e outro para a minha sogra. E... Ganhei uma t-shirt hoje. Olhem. Com a cena da escola deles. E vou-vos mostrar dinheiro polaco. Espera aí. Ok. Olhem aqui. Uma nota de cinquenta. Não. Calma. Este é de vinte. Uma nota de vinte. Yeah. Este é de cinquenta. Esta ela é tão feia. E a de dez. É mais pequena. Não consigo levar estas notas de sério. Sabem porque. Lembro-me as notas daqui 10 anos. Ok. I just have... Porquê? Já estou hábito de falar inglês. What the fuck? Acho que me esqueci como é que fala português. Ok. Acabei de jantar agora. Pisa. Outra vez. A luz da água é da mar. Mas pronto. Vamos agora sair um bocado ali para o jardim. Porque tem tipo um parque aqui para a casa dela. Vamos sair com o Oscar. Com o Philip. E com os portugueses que estão com ele aqui. Eu não sei quem são. Quer dizer. Não sei quem são. Mas não sei quem são. Já. Vocês entenderam. E a pizza tipo. Estava boa. Uma pizza feita em casa. Estava tipo quase melhor do que comi na escola hoje. Mas pronto. Dá-me um bocado a barriga. Mas faz parte. Acho. Tenho andado a comer boeda depressa. Não sei se é por causa dos nervos. Nervos não sei do que. Também não estou nervosa. Mas tipo. Tenho andado a comer boeda depressa. E... Já. Estima se foi de lá para fora. Porque está frio lá fora. Ok. Bem. Viemos aqui a uma cena. Já vos mostro mais. E agora vamos a um tunel. Espera aí. As leves. O que? Diga oi para o meu vlog. Oi! Aqui temos uma joaninha. Uma cadeira gigante. Isto é um coelho. Isto é um cogumelo. Aquilo ali é uma formiga. Uma aranha. Não sei. Isto é tipo um labirinto. Aqui está um... Como é que se chama? Um caracol. Aqui não sei bem o que é que é isto. Mas... Ali também não sei o que é. E... Aquilo ali é um dragão. Aquilo ali é uma tenda. Aquilo ali é um coração. E aquilo ali... Acho que é um papo a formigas. Então é. Quem só quer dizer isso para o vlog. Oi! Ela é a mais bonita pessoa. Oh meu Deus! Muito obrigada! Ok... Aquecei agora do doce. E... Já postei o programa. Já estou editada. Já estive a arrumar a minha roupa. Isto tudo para amanhã. Isto parece uma árvore natal. Mas não é uma planta. Então... Já foi um dia mega cansativo. E amanhã vou ter que acordar às 5. Para estar na escola às 6. Porque ainda temos que ir de comboio até lá. E... Pronto. É isso. Estou como terminada o vlog do dia 2. Não sei bem se posso amar do dia 2. Porque... O dia passado foi só tipo meio dia. Mas eu gravei o dia todo. Então... E é o vlog do dia 2. Ok? Amanhã vai ser dia 3. E nós vamos a Cracóvia. 2 horas de autocarro até lá. Mas pronto. Nem acredito que estou na Polónia. Às vezes eu paro e fico tipo... What? Eu estou na Polónia. Quem diria... Tipo... Que há 6 meses atrás eu sequer ia imaginar que eu vinha para a Polónia. Eu sequer ia lembrar-me que existe um país. Ok. Eu vou dormir agora. Porque... Amanhã... Tenho que estar pronta às 5 e meia da manhã. Não sei como é que os pelacos fazem isso. De estar a horas. Mas... Mas... Eu já tinha encerrado o vlog. Não tinha? Tinha, né? Ok. Vou encerrar outra vez. Ou se calhar põem isso antes. Não, não. Não vou dar cortes. Porque isso está muito trabalho. Sabem? Eu quero que vocês vejam tudo. Então... Boa noite. Porque aqui são 10. coisas. E... Eu vou dormir e amanhã há outro vlog. De frente. Tchau. Tchau.